Pra aqueles que falou que nós não corre Nós não tá correndo Nós tá voando E aí DJ Mais Quem diria que eu ia chegar Eu cheguei, não foi sorte, foi Deus A minha voz tá em todo lugar E esse dom foi ele quem me deu Eu não tô correndo, mas eu tô voando E os invejoso vai ter que aturar Tô lá 200 por hora, eu tô na pista Sempre e quero ver me brigar Eu não tô correndo, mas eu tô voando E os invejoso vai ter que aturar Tô lá 200 por hora, eu tô na pista Sempre e quero ver me brigar Quem diria que eu ia chegar Eu cheguei, não foi sorte, foi Deus A minha voz tá em todo lugar E esse dom foi ele quem me deu Eu não tô correndo, mas eu tô voando E os invejoso vai ter que aturar Tô lá 200 por hora, eu tô na pista Sempre e quero ver me brigar Eu não tô correndo, mas eu tô voando E os invejoso vai ter que aturar Tô lá 200 por hora, eu tô na pista Sempre e quero ver me brigar Tchau, tchau